Por isso uma força nos leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto, canto Não, não posso parar Por isso essa voz Nessa voz Da maioria E o menino correndo E o tempo Brincando ao redor do caminho Depois dos meus pés não me acho E acho que não me tirei E o sol que dá brilhas estradas Que eu nunca passei Por isso uma força Por isso uma força estranha Por isso é que eu canto, canto Não posso parar Por isso é que eu canto, canto, canto Não posso parar Por isso essa voz da mãe Não, 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 não Por isso essa voz da mãe Não posso parar Por isso uma força Dessa voz da mãe Dessa voz da mãe Que eu não me assusta Outra vez Se preciso for Meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba Nada foi o vão Com a língua Com a língua da coragem Em minhas mãos A gama de verdade Me machucando o coração E a sede de querer O que eu for do meu Pode ir ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei E cantarei As coisas todas que eu tive e tenho Sei Um dia terei E a pena o que virá E a alegria de poder Olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver Neste imenso salão Ao som deste baldeiro Não somos nós Que não estamos só Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Recomendo Ao som deste baldeiro Não somos nós Que não estamos só Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Recomendo Recomendo Oh, Bahia, Bahia, Bahia que não isso sai do pensamento, ai, ai. Novo meu lamento hoje, na desesperança hoje, De encontrar neste mundo um amor que perdi, na Bahia, vou contar. O tabuleiro da Bahia, tem? Nossa, na baixa dos sapateiros, Encontrei um dia, o moreno vai, na escola da Bahia, Pedi-lhe um beijo, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Vem, fugir... Bahia, era da felicidade Morena, meu anglo de saudade Meu senhor do bom fim Arranjou pro moreno igualzinho pra mim Ah, Bahia, eu encontrei O amor de Aia, eu encontrei São ídolos de uma época maravilhosa, né? Onde os cantores que tinham voz, né? Eram mais solicitados, digamos assim Era muito difícil cantar naquela época E Ângela Maria, eu acho, uma voz mais bonita do mundo, né? Uma voz raríssima E esse modesto amigo de vocês Continua também, cada vez mais, renovando, inovando Eu tenho a impressão que todo o Brasil nos conhece E o Brasil sabe quem são os seus cantores Os seus grandes cantores Uma vez, numa entrevista na Praia de Copacabana A resposta que eu mais gostei Foi a seguinte Perguntaram a diversas pessoas O que acham de Colby Peixoto Naquele ano de 80, quando fizeram aquela pompa Aquela festa bonita pra mim, né? Então, o garoto de 18 anos Disse, olha, não me digam muito no repertório dele, não Mas voz é voz, né, bicho? Senhor Senhor Aqui estou eu De joelhos Trazendo os olhos vermelhos De chorar porque pequei Senhor Por um erro de momento Não cumpriu um mandamento O nono da vossa lei Senhor Eu gostava tanto dela Mas não sabia que ela Não a um outro pertencia Perdão Por esse amor que foi cego Por essa cruz que carrego Dia e noite Dia e noite Noite e dia Senhor Cai-me a vossa penitência Quase sempre a inconsciência Traz o remorso depois Mandai Para este caso comum Conformação para um Felicidade Traz o remorso Eu vou lhes trazer, amigos Meu primeiro grande sucesso Não foi a Conceição, não Não, não foi, não Não foi, não Foi essa canção Cadinha Flor da recordação Traz ao coração Lembranças do amor Primeiro Cadinha Pétalas Pétalas Já sem cor Sombras De Amor Que o passado Levou Eu Perfume Vago Que Um pouco Durou Lembrando-se Que Afagou Quem Me abandonou Flogadinha Flor da recordação Que se desfolhou No coração Amigos Amigos, eu tenho dois irmãos músicos, Moacir e Araquem. E eu sei quanto essa rapaziada gosta de um tipo de música um pouco mais complicada, mais bicho, mais sofisticada, mais que eu sei quanto essa rapaziada gosta de um tipo de música um pouco mais complicada, mais bicho, mais sofisticada, mais que eu sei. Que o nosso também puderam, mas conhecem muito mais que nós. E me fizeram cantar este samba, que é complicadíssimo. Ok, vamos ver. Eu não sou responsável, hein. Professor, joarei Santana e seus cobras, para os quais eu divido os aplausos. Samba Samba foi feito por um garoto que veio lá das Alagoas com coisas belíssimas. A música de Tchavan. Samba 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 O contrabaixo é a base de tudo, não é? Obrigado. Vai! Agora... Pá! 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 É bom! É bom! Eles são ótimos! E o meu jardim da vida ressecou! Morreu! Do pé que brotou Maria! Dei Margarida! Vai, Maestro! Quantas notas, Maestro! O que é isso? Isso é grego pra mim! Hein? É muito bom no teclado! Mas eu prefiro você aqui no horto! Tirando esse som! Só você, Maestro! Só você! Por favor! Essa cor! Esse aqui! Quanto custa? Pra você continua sendo de graça! Coração! Posso, Inércio? Aguinha na boca! Posso! 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 Ei! Posso! Posso! Vou entrar! E o meu jardim da vida ressecou! Morreu! Do pé que brotou Maria! Nem Margarida! Pagata! Passo! 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 Ou o que é isso? Passo! 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 Porque todo o povo sabe, a gente não consegue enganar por muito tempo. E o que eu faço agora, e o que a Ângela está fazendo, é cantar cada vez melhor. Por isso que nós temos as casas cheias em todo o Brasil, em todos os lugares e tal. O público cobra e vai nos ver para a gente cantar o melhor possível. Até ficar cansado de mim, e me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de encheio. Amaldiçoei o dia em que me conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, cantei, cantei. Como é cruel cantar assim. E num instante de ilusão, tive pelo salão a caçoar de mim. Voltei pra me certificar, que tu nunca mais vai voltar, vai voltar, vai voltar. Cantei, 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 nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas cantei, mas cantei, mas cantei, mas cantei. Voltei pra me certificar, que tu nunca mais vai voltar, vai voltar, vai voltar. Cantei, 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 jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo-me, bebados de febrira, se rasguaram por mim. Estarei, estarei, até ficar com o destino. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim, só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim, mas não pensei. Voltei colhendo o nosso lar, voltei pra me certificar que tu nunca mais vai voltar, vai voltar, vai voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo-me, me podem ter brisa de rasguear por mim. Chorei, chorei, até ficar com o marido. Eu apenas parei com a noite. Passei uma temporada bem grande sem fazer a noite carioca e a noite paulistana. De uma maneira geral, à noite no Brasil. Eu vi o cheio, o mundo inteiro e nem gostei. Inspiração para fazer uma canção. Até que um dia nesta terra eu vim parar. Seus encantos eu agora vou cantar. Prácil, és o dono da beleza, da mais linda natureza, que me deu inspiração. Prácil, quem te vê e te conhece. Ai, nunca mais te te esquece e te traz no coração. Eu vi o cheio, o mundo inteiro e nem gostei. Inspiração para fazer uma canção. Até que um dia aqui no Rio eu vim parar. Seus encantos eu agora vou cantar. Rio, és o dono da beleza, da mais linda natureza, que me deu. Inspiração para fazer uma canção. Inspiração para fazer uma canção. Rio, quem te vê e te conhece. Ai, nunca mais te te esquece e te traz no coração. Rio, do meu Brasil. Quente será a cortina da vida da bailarina. Há de ver, cheio de horror, que, no fundo do seu peito, existe um sonho distinto, ou a desgraça de um amor. Os que compram o desejo, pagando o amor aos arejos, vão falando sem saber que ela é forçada a enganar. Não vivendo pra dançar, mas vazando pra viver. Obrigada pelo vinte, a bailar dentro do vinte, como um lírio em lamação. É uma sereia vagia, preparei noite em georgia, o seu drama apassional. Fingindo sempre que gosta de ficar à noite exposta, sem escolher o seu pão. Fingindo sempre que gosta de ficar à noite exposta, sem escolher o seu pão. Fingindo sempre que gosta de ficar à noite exposta. Fingindo sempre que gosta de ficar à noite exposta, sem escolher o seu pão. Não fazes favor nenhum, em gostar de alguém. Quem inventou o amor, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. O amor acontece na vida, estava se exprimindo, acaso eu também. Mas como acaso, é importante, querido, de nossa vida. Não fazes favor nenhum, em gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor, não fui eu, não fui eu, nem fui eu, não fui eu, nem ninguém. O amor acontece na vida, estava se exprimindo, e vinha o mundo também. Mas como acaso, é importante, querido, de nossas vidas a vida. Quem inventou o amor, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, nem eu, nem ninguém. Quem inventou o amor, não fui eu, não fui eu, nem eu, nem eu, nem eu. Você cansa? Boa! Eu não canto, eu te amo, eu te amo. Agora, minha vida está abaixo. Não, minha vida está abaixo. Não, minha vida está abaixo. Eu vou ser um brinquedo. Mas como acaso, é importante, querido, de nossa vida. Não sei a letra. Fez o brinquedo também Não faz os favores, ninguém gosta dele Comi as palavras dele Nenhum Vamos comigo Quem gostar de alguém Nem ele Nem ele Ninguém inventou o amor Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Nem ninguém Não é preciso Você dizer Eu sei Chegou a hora Só receita eu dizer adeus Irem fora Pelos caminhos desse mundo Sem final Não 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 diga nada Leve o sorriso Eu espero a sua volta Pois para mim o que der O que importa É que um dia você volte Pra ficar Vá Conheça tudo O que eu não pude O perecer Vá pela vida Adormecida Dos seus olhos Pela venida Ao encontro Das ilusões E quando você Se cansar Das coisas Que conhecer Traga Seu corpo cansado Descanse a paz Nos braços meus Vá Conheça tudo Que eu não pude Oferecer Vá pela vida Adormecida Dos seus olhos Pela venida Ao encontro Das ilusões E quando você Se cansar Das coisas Que conhecer Traga Seu corpo cansado Descanse a paz Nos braços Meu coração Não sei porquê Vai te feliz Quanto te vejo E os meus olhos Ficam sorrisos E pelas ruas Vão te seguindo mais Mas mesmo assim Faz recebido Ah, se tu soubesses Como eu sou Tão carinhoso E muito, muito De te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Mais de mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios meus O que eu é Vem Vem Eu sei Essa paixão que me deu forma Por coração estou assim então Serei feliz, venha e serei feliz Vamos fazer aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte Calvi, você, eu e você vamos descer Você vai escolher um calvim, eu vou escolher uma anja Então vamos botar isso pra cantar essa música como se fosse nós dois Mas tem que fazer exatamente o que nós fazemos aqui na porta Qual sim? É, tá bom? Olha, sempre que fala Você procura o seu calvim ou a minha anja Rapidinho Uma cantora, uma Ângela Maria Um calvim, calvizinho Calvizinho Meio Zandira Zandira Onde é que está o calvim? O rapaz da Turma da Seresta Onde é que está? Onde é que está o cantor da Turma da Seresta Diga aí Aqui o amigo? É? Lá o amigo? Vem, canta bem Canta Vem cá, vem aqui Prazer 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 Venha Prazer, prazer Arângela E a nossa convidada Olá Meu coração Não sei porquê Quase feliz Quando que vem E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas São de ser rindo Mas mesmo assim Forte de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou tão carinhosa E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem Vem, vem Todo mundo Ajuda aí Os olhos Meu Deus A procura Dos teus Vem, vem Ajudar Esta paixão Que me devora O coração E só se Entra Serei Feliz 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 Aplausos Aplausos Bem feliz Bem feliz Meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL